O último ataque de Gaja para dar espaço para Noelle agir contra Mejícula não fez com que o demônio caísse. A sombra de Mejícula ainda paira sobre a fumaça criada pelo poder do personagem. Mas o que pode fazer o ser do submundo finalmente ser derrotada? Gordon pode ser a chave para que isso acabe de uma vez por toda! Música Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim pessoal, vamos aqui teorizar sobre a possível chance do Gordon solar o Mejícula. Não, não estamos sonhando, estamos bem acordados e nós vamos contar aqui fatos e motivos desse, digamos assim, desse confronto realmente acontecer logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, a gente sempre está conversando, discutindo mais sobre Black Clover e outros animes e mangás. Você também pode participar lá do nosso clube de membros com planos a partir de R$ 1,99 mensais e patrocinar os nossos vídeos fomentando o Geek Brasil ainda mais na plataforma do YouTube. E é claro, você pode comprar através dos nossos links da Amazon, a nossa árvore de links está por aqui e assim você continua nos ajudando com aquela comissãozinha. Vamos lá, desde o começo dessa saga em Spade, mais ou menos ali na batalha envolvendo o Magna e o Dante, nós temos ali que o mangá de Black Clover tem quebrado alguns clichês extremamente grandes na obra e alguns conceitos. Eu já trouxe aqui um vídeo falando sobre como essa quebra de clichê nessa altura do mangá, nessa altura do campeonato do mangá, isso é algo extremamente positivo, né? Porque a gente não sabe o que pode realmente acontecer e que o autor, o Tabata, ele abre brecha para que muita coisa seja criada, que muita coisa seja aproveitada em sua obra e que qualquer personagem pode derrotar ali de uma forma bem inteligente e construtiva um personagem tremendamente forte, assim como nós observamos o Magna espancando o Dante até o rei de Spade ir de cara na lona. Muitos fãs então começaram a criar expectativas sobre alguns outros personagens que ainda não tiveram grandes destaques no mangá, mas que tem de tudo para crescer daqui pra frente. E com a desgraça acontecendo no campo de batalha, aonde o Megícola está com o Gaia quase indo dessa pra melhor, né? Já foi dessa pra melhor, só o milagre pode salvar o personagem. Ele ali usando um poder para pulverizar a Megícola e mesmo assim parece que não conseguiu. A não ele apenas com o resquício ali de um poder do santuário e que tudo isso realmente sendo desgraça atrás de desgraça faz com que muitos fãs coloquem as suas fichas, as suas apostas em que o Gordon conseguirá solar o demônio. E você, acreditando ou não, esses fãs têm razão. Vimos recentemente no mangá de Black Clover que a Megícola tinha um conhecimento de uma magia que nem mesmo o Lucífero estava com ela em seu radar. Quando se consegue amaldiçoar três maves extremamente fortes do mesmo gênero o ser pode sair ali do submundo e adentrar ao mundo humano. Ou seja, sai ali do submundo sem precisar com que a árvore ali do submundo seja aberta. E ali amaldiçoando três seres do mesmo gênero e depois contar com a morte de cada um para que esse demônio conseguisse sair do submundo para o mundo dos humanos. Então a Megícola acabou usando ali para sair da árvore matando ali a Acer Silva esperando a Vânica ficar à beira da morte e amaldiçoando a Louropédica. Essas três magas que foram amaldiçoadas pela Megícola foram cruciais para que ela pudesse vir para o mundo humano. Gaja então no capítulo 299 decide criar uma técnica utilizando sua energia vital total para que não morresse pelas mãos da Louropédica tentando pulverizar então a Megícola de uma vez por todas. Se analisarmos o golpe ali no capítulo 299 Megícola e Vânica são pegos em cheio no golpe. Gaja varre as duas completamente com seu poder com a personagem com o demônio na frente dele e a Vânica sendo pega ali meio de resbalo meio de castela, casquela como falava quando se jogava ali bolinha de gude. Mas o grande problema disso está se a Vânica morreu ou não com o golpe criado ali pelo Gaja ou se o personagem ou coisa que eu acho mais possível deixou ela ainda mais à beira da morte e isso pode ter deixado a Megícola ainda mais forte. Mesmo sendo pulverizado, mesmo sendo mostrado ali no capítulo que ela foi quase desintegrada no final ali nós vemos a sombra da Megícola pairando por dentro das sumaças por dentro daquilo que restou dos poderes restou ou não, mas daquilo que acabou criando as consequências dos poderes ali do Gaja. Isso faz com que a gente fique se questionando se o Gaja ter acertado a Vânica e ter matado ou deixado ela mais ainda na beira da morte fez com que a Megícola ficasse mais forte o suficiente para conseguir resistir aos poderes do personagem. Mas então, como que a Megícola pode ser derrotada? Quem pode derrotar a personagem ao ponto até mesmo, tipo assim, não precisa nem matar a personagem mas sim mandá-la de volta ao submundo? A única pessoa que vem à minha cabeça nesse exato momento é o Gordon. Pelo poder incomparável de Megícola a Rainha das Maldições não pode ser parada por qualquer golpe ou ataque e ainda vão além acredito que nenhuma magia pode detê-la. Só existem duas pessoas na obra de Black Clover que podem parar ali o demônio que é a anti-magia do Asta o poder ali do protagonista que está fora de uso e que pelo menos ali mais uns 25 minutos sem conseguir usar este poder e Gordon manipulando as maldições. O personagem tem a capacidade de manipular as maldições e é mais ou menos isso que eu acredito que vai acontecer nos próximos capítulos. A família Agrippa ela é muito famosa no reino de Clover por lidar com maldições por amaldiçoarem os seus oponentes mas o pai do Gordon a geração ali do pai do Gordon decide mudar essa fama acabar com essa fama da sua família ele não quer mais que os Agrippas sejam mais conhecidos como os que amaldiçoam e sim com aqueles que tem a capacidade de curar as pessoas tanto de maldições quanto também de várias outras doenças. A avó do Gordon ela acaba sendo uma peça bem crucial nesse momento nessa parte do mangá porque ela enfatiza e que os Agrippas fizeram um contrato de maldição com a Megícula. Isso aí fica um pouco mais claro sobre essas motivações e a forma como o personagem consegue manipular as maldições e até mesmo, quem sabe, cancelando-as. Se tá bem complicado de destruir Megícula de fora pra dentro o Gordon com certeza vai trabalhar na base de destruir a personagem de dentro pra fora. Se a personagem for indestrutível você tem que enfiar ela na árvore de novo fazer com que ela entre ali no submundo e acabe fechando a árvore para que ela não tenha que sair novamente. Se a Megícula pode ter ficado forte quando Gaja possivelmente matou Vânica com seu último hit talvez a conexão dela com esse mundo seja desfeito com o Gordon conseguindo anular a maldição da Loropética. Ou seja conforme a gente pode observar a Megícula afirma que precisa que três magos do mesmo gênero estejam amaldiçoados e que precisam morrer ou estar em um estado de vida e morte para que ela consiga chegar até o mundo dos humanos. Então começa fazendo um pouco mais de sentido de que se o Gordon realmente tirar ali a maldição da Loropética dele anular ali a maldição da Loropética criado pela Megícula isso pode fazer com que a Megícula seja forçada a voltar para o submundo já que ela não vai ter ali uma terceira pessoa amaldiçoada e que seu poder ali não esteja mais compatível para estar no mundo dos humanos. isso além que o Gordon ainda pode ter a capacidade de anular a maldição do Harry e deixar os aliados na guerra muito mais fortes já que o Harry não vai precisar estar ali fechado no cubículo para que esteja sugando a mana dos seus amigos. Gordon com certeza será a chave principal para a vitória contra a Megícula junto claro com mais alguns magos estamos teorizando aqui sobre a chegada de Nozzle e também de Dorothy mas o Toro Negro será o protagonista desta ação bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem aí nos comentários o que vocês acham dessas questões envolvendo ao Gordon vocês acreditam que ele vai ser a chave principal para parar a Megícula ou vai chegar a outro personagem o que vocês acreditam para parar a Megícula de uma vez por todas deixem aqui nos comentários que a gente vai discutir cada vez mais sobre este assunto e se você chegou até aqui neste vídeo deixe a hashtag LP de Terno sim como eu já estou falando com vocês se essa cena acontecer do Gordon realmente conseguir ajudar ou ser o principal ali na derrota da Megícula eu vou gravar de Terno porque esse é o único traje que eu posso realmente vestir numa vitória do Gordon perante a um ser tão forte como a Megícula é claro né você já vai estar ajudando o canal do Geek Brasil com o seu comentário a trazer mais fãs aqui de Black Clover para o canal do Geek Brasil isso é tudo pessoal valeu do Geek Brasil do Geek Brasil do Geek Brasil Obrigado.